Foram dois times muito bons, que você jogou 89 e 95, e dois títulos muito especiais para a torcida do Botafogo, tanto de 89 quanto de 95, guardadas as devidas proporções, o Carioca naquela época tinha um peso muito grande também. Mas para você, para o Gotardo, qual foi o título desses dois, qual foi o título mais especial? Fala galera, tudo bem? Sou o Léo Careca, estou passando para avisar que tem vídeo novo no canal. É, entrevistei o multicampeão Wilson Gotardo, rapaz, é, e ele falou muita coisa bacana, dividi a entrevista em duas partes. Nessa primeira parte ele fala da trajetória dele como jogador, fala dos títulos, fala das grandes equipes nas quais ele jogou, fala, além disso, dos títulos de 89 e 95 do Botafogo, fala dos grandes zagueiros que ele jogou ao lado, né, o Gotardo jogou com cada zagueiraço, que é brincadeira, e fala da sua maior decepção, sua maior decepção da carreira, e eu já vou dar uma dica aqui, ela envolve o Cruzeiro. Valeu galera, então, mas antes disso, deixa o teu like aí no canal, ajuda o amigo, larga o dedo nesse like, rapaz. Compartilha, arruma um seguidor para o amigo, vamos lá, vamos entrar nessa guerra, arruma um seguidor para o amigo, compartilha o canal, deixa o teu comentário, ativa o sininho, valeu, vamos ajudar o trabalho do amigo, o trabalho a crescer, tá bom? Tamo junto e solta o vídeo aí! E primeiro, eu queria que tu falasse um pouquinho, o Gotardo, para a galera aí, que nasceu no final da década de 90, e na década passada, um pouquinho da tua trajetória como atleta, e falando já das tuas conquistas, né, dos teus inúmeros títulos aí que tu conseguiu, que foi um dos jogadores mais vitoriosos aí da década de 90. Na verdade, começou tudo lá em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e fiz um teste na básica, eu tinha 15 anos, e era uma peneira que tinha lá, mas não deu certo, porque era uma peneira meio bagunçada, não havia uma estrutura boa para nada, mas eu jogava de tudo, jogava basquetebol, vôlei, praticava atletismo, futsal, que na época era futebol de salão, e outras, fazia tudo, né? Só que, no futebol, na linha, eu jogava na zaga, realmente. E no final dos anos 80, no início dos anos 80, eu fiz um teste, quer dizer, eu joguei contra a União Mavarense, não, no Paranamador, eu tinha 15 anos, né, com 16 anos, e fui chamado para fazer parte dos juniores da União Mavarense. Com 17, eu já estava num profissional do União Mavarense, chamada Segundona, né, Segunda Paulista. Aí começou uma trajetória, né? Eu profissionalizei no Guarani em 83, início de 83, na época eu joguei o final de 82 pelo Guarani também, sendo amador. Então, foi assim o começo, né? Não tinha trabalho de base, não tinha nada, você vai aprendendo jogando, né? Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 87, né, já é uma trajetória mais conhecida, e na década de 90, foi uma década muito boa para o estado do Rio de Janeiro. Os clubes do Rio venceram bastante, ganharam bastante competições interessantes também, né? E eu me sinto feliz e privilegiado porque eu joguei duas excelentes décadas, né, de 80 e de 90. E matando um pouco a saudade do passado, né, que estamos tendo a oportunidade de acompanhar alguns jogos do passado, e principalmente os jogos da seleção brasileira da década de 70, seleção de 70 jogando aí, e também a pessoa de 94 jogando, assim, matam um pouco a saudade, meio nostálgico. E dá para ver que muitas coisas que aconteciam na década de 70, principalmente na Copa do Mundo, você vê nos dias de hoje. Com intensidade diferente, mas você vê muita coisa ainda nos dias, na década de 90 e 80, né, e os dias de hoje também, mas com autenticidade também, e uma forma diferente de ver futebol. E de todas as grandes equipes que você jogou, de todos os grandes times que você participou, né, uma trajetória muito rica, como a gente falou aqui, tem como tu ranquear os melhores que você jogou? Os melhores, os times que você considerou, que você considera que foram os melhores que você jogou, assim, uns três, para não ficar muita covardia. Times marcantes. Marcante é aquele time que você consegue chegar a uma final, consegue ter uma desenvoltura bem interessante na competição. Você sabe que você é melhor, mas nem sempre venceu. Não conseguir o título não quer dizer que você é inferior ou é ruim ou é um fracasso, né? É, mas marcante mesmo, assim, bem distinto, né? 89, o time de 85 do Guarani era muito bom, só que a formatação do campeonato era bem diferente de hoje, né? O time do Botafogo de 89 também, uma formação tática bem nos dias de hoje, uma equipe muito forte, muito intensa na parte física e me marretava os seus adversários. Aí veio o pessoal de 90 um pouco mais técnico também, mais qualidade técnica. E aí começou a minha trajetória no Flamengo, 91, 92, 93, um pedaço. O time 92 que foi campeão brasileiro. 95, uma equipe do Botafogo também com os conceitos mais europeus, né? Que o Paulo Doura trouxe, umas formas de treinamento diferentes, na ocasião se fazia no Brasil. Eu tinha vindo de Portugal, né? Em 94, eu já conheci um pouco. Marítimo, né? É, do Marítimo. Então, eu já conheci um pouquinho. E eu conheci também a forma do Paulo trabalhar. E foi também um sucesso, uma equipe que tinha uma determinação e uma consciência daquilo que tinha que fazer. E jogava bacana, jogava bem e acreditava sempre na vitória. E a equipe de 98 pelo Cruzeiro, que foi fantástica, uma equipe fantástica, considerada a melhor equipe do ano, mas que não venceu o que tinha que vencer. Não conquistou aquilo que tinha que conquistar, merecia. Mas no Botafogo, você marcou a época em duas ocasiões, você mesmo falou. Foram dois times muito bons, que você jogou 89 e 95. E dois títulos muito especiais para a torcida do Botafogo. Tanto de 89 quanto de 95. Guardadas as devidas proporções, o Carioca naquela época tinha um peso muito grande também. Mas para você, para o Botafogo, qual foi o título desses dois? Qual foi o título mais especial? É uma briga bem dura, né? O Botafogo estava 21 anos sem ganhar nada. Ganhou 89 e ganhou o título, em 95, ganhou o título que não ganhou até hoje depois. Então, o que você acha? A minha relação com as torcidas é muito boa. O Botafogo, o Cruzeiro... A torcida do Cruzeiro tem um carinho enorme. Eu tenho contato com eles, pelas mídias aí. Com todas elas, na verdade. Até com o do Guarani, para você ter uma ideia, que é muito tempo que eu passei por lá, né? Voltando sobre a importância e o significado dessas conquistas, a Rádio 89 é o que mais mexeu mesmo. Devido às circunstâncias, né? Não era uma coisa comum, né? Apesar do Corinthians ter ficado 23 anos sem conquistar um campeonato estadual, né? E aquele foi marcante também na história. Até hoje se fala disso, né? Afinal, contra o Ponte Preto. O Botafogo estava nesse caminho também, já ia fazer 21 anos, né? Completaria 21 anos por questão de semanas, talvez, né? E aquilo foi marcante porque tinha uma história toda que vem acontecendo desde os anos 70, aquele tempo todo passando. E você acaba sendo absorvido, sendo marretado, na verdade, por esse passivo, né? Por essa dívida até então. E incomodava demais. No dia a dia, nos jogos, principalmente nos clássicos, né? Que envolvimento da rivalidade. Você sabe que o torcedor é zoeira, né? Mais do dia de hoje, né? Antigamente era zoeira, mas era um almoço mais tranquilo, mais light. Não tinha essa violência toda como tem hoje, né? E aí você acaba... Acaba incomodável, realmente, né? E quando conquistou aquilo, ó, o juiz apitou a final, o final do jogo, aquilo foi emocionante, realmente. A torcida não ia embora, né? Eu estava com a minha família toda aqui, prestigiando, né? Convivendo, esperando essa conquista. E foi emocionante. Eu me lembro que acho que eu fiquei uma semana quase sem dormir, porque era muita festa, muita homenagem, né? E na época isso era muito modesto. Nos dias de hoje, você fecharia aí hotéis e estádio, ginásios esportivos, né? Para fazer essa festa, alguma coisa assim. Na época não tinha nada, não tinha mídia, não tinha nada, né? Era tudo muito focadinho ali, pequenininho, né? Muito local. Enfim, passava só mesmo nas TVs, TVs abertas e noticiário, e pronto, acabou. E você via o local, na cidade, Rio de Janeiro, né? E foi emocionante por isso, porque ficamos uma semana festejando com as famílias, com os atletas, com os clubes, com o clube, né? Enfim, as homenagens, foi bacana, assim. O de 95 foi muito forte também, porque é um brasileiro, né? É um campeonato muito difícil de vencer. Muito difícil de conquistar um brasileiro, né? Naquela época, principalmente, que a estrutura era diferente. Tinha o mata-mata também, que é muita adrenalina, tudo isso, né? Qualquer conquista tem o seu valor, não despreze nenhuma, né? Mas, assim, o emocionante foi o de 99 pelo passivo, pelo histórico que já tinha no clube. Eu acho que, assim, isso aí, você deve ter sido cansado de ter questionado sobre a situação entre você ter jogado em 89 ao lado do Mauro Galvão e em 95 ao lado do Gonçalves. foram dois grandes zagueiros que tiveram na história do Botafogo. Não dá para te perguntar quem você mais gostou de jogar, porque isso não faz muito sentido. Mas com quem você acha que você entrosou melhor dos dois? O Mauro Galvão ou o Gonçalves? Então, cada um tem a sua forma de jogar, né? O Gonçalves joga diferente. A minha forma de jogar, diferente também. Quando falo diferente, existe a semelhança, na verdade, na forma de jogar, né? Eu fiz parte de bons grupos, né? Formei zagas, assim, espetaculares, né? No Guarani, com o Júlio César. Lá no Marítimo, foi com o Paulo Madeira, que posteriormente foi para a seleção portuguesa. No Cruzeiro também foi muito bem. Tinha vários companheiros ali, o Gelson, o Rogério, o Célio Lúcio. Enfim, estava legal também, muito bem. No Botafogo, fiz zaga também com zagueiros, assim, que não tinha... De repente, não atraía muito a mídia, mas eram grandes zagueiros também. Ninguém comenta, ninguém lembra, né? O que eu olho muito é a performance num todo. Eu não vejo só aquilo que o narrador e o comentarista vê. Eu vou mais além. Eu vejo o comportamento. Eu vejo a forma de jogar. Eu vejo o jogo coletivo. O que é jogo coletivo? O que é jogo individual? Então, eu analiso como treinador. Eu analisava naquela época, eu analiso muito mais hoje, né? Eu não acredito num atleta que joga um jogo dentro do jogo. O jogo tem que ser coletivo, né? Por uma questão de segurança, às vezes, ou insegurança, você começa fazendo um jogo seu dentro do jogo. A partir do momento que a segurança veio, tomou conta, você joga o jogo coletivo, né? Então, desses dois companheiros que você citou, eu me sinto à vontade de falar bem dos dois. Mas eu acredito que, com o Mauro, por ter sido aquela fase muito difícil, né? Toda aquela herança, que não era uma herança boa, né? Tenha sobressaído um pouco mais. Porque, na época, não se jogava em linha, praticamente. Você tinha um bloco, era baixo, era. Mas o bloco, assim, tentava tirar o máximo possível de dentro da área. Já na década de 90, isso se tornou mais fácil. Isso acontecia com frequência, né? Então, aquilo mesmo era empírico. Aquilo era nosso mesmo, a forma de jogar. Jogar em linha, procurando fazer as coberturas, de acordo com o adversário, se posicionava e tocava. Então, tudo aquilo foi forjado no sacrifício do ano 88, que não foi fácil, né? E depois, com a liquidação 89. E em 90 foi algo mais diferente, né? Foi uma metodologia diferente. Já estava iniciando já uma nova era tecnológica também. Você já tinha mais recursos e tudo mais, né? Mais conhecimentos. Ok? Vamos abrir aí a pergunta do Olavo Andovski. Está falando aí sobre o... Se você se sente injustiçado por não jogar o Mundial em 97 com o Cruzeiro. Justiçado... Pode ser, pode encaixar assim, da forma que aconteceu, sim. Se existe algum problema de ordem disciplinar ou técnico, não teria nada a falar. Mas isso não foi o motivo. Sempre foi muito profissional, muito dedicado, procurando ter a voz da maioria, né? Em harmonia, pra que as coisas fluíssem bem e todos estivessem satisfeitos, né? Do mais simples, do garoto da base subindo ao mais cascudo, ao mais estrela do elenco. Essa sempre foi a minha ideia. Ter essa harmonia, esse relacionamento. E na parte de jogo técnico, eu estava muito tranquilo quanto a isso. Não tinha motivos pra me aborrecer ou pra me preocupar, né? Aquilo foi algo pessoal que ocorreu, né? Que até hoje eu não sei. E a torcida também do Cruzeiro não sabe. E o motivo, né? Mas eu sei que foi pessoal, 100% pessoal. E o responsável por isso, obviamente, foi o treinador, né? Pode-se falar que foi o presidente na época, o diretor na época, mas não. Quem decide é o treinador. O treinador é a segunda pessoa mais importante do clube. O primeiro é o presidente. Apesar da hierarquia, o treinador não ser a segunda pessoa no comando do clube, mas ele é importante. Porque algumas decisões cabem a ele, realmente, né? Cabe a ele decidir, cabe a ele preparar um relatório, cabe a ele ajustificar determinados comportamentos. Ele é responsável por isso. Mas, enfim, foi muito desagradável, realmente. Foi algo assim que foi o pior momento da minha vida profissional. Tchau, tchau.